Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui mais um vídeo do Element Animation Brasil Que é mais um episódio de Jornal Aldeão Essa série que eu tô adorando muito assistir Então antes já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Clica no sininho Vambora Jornal Aldeão Notícia urgente Um cidadão armado e perigoso está mantendo dois aldeões como reféns A polícia acabou de chegar no local para conversar com ele O Aldeão número 9 está ao vivo no local Muito obrigado Aldeão número 4 Hoje eu estou aqui em frente à casa onde um homem armado está mantendo dois aldeões como reféns A rua do indivíduo foi interditada para que nenhum vizinho dele corra perigo Nice Nossa não, eu estou em perigo O Aldeão número 43 está aqui comigo Como foi para você quando descobriu a situação toda? Ah, foi terrível Eu tinha saído para você com dó Ei, olha, eles estão negociando Ah, desde que eu quero falar Ei, cidadão, largue essa arma Quem? Eu? Sim, você Largue a faca agora Mas eu estou fazendo uma torrada Ele só está fazendo uma torrada Mas esqueça de libertar os reféns O que é que você está falando? Eu disse para você que tem dois reféns Que reféns? Que reféns? Olha Exatamente Dois reféns O que? Isso não faz sentido Cara, saca só Olha o que está passando no jornal Um aldeão perigoso está mantendo dois e dois como reféns É a gente São eles, meu Deus Ele só está fazendo uma torrada Você é ele Por favor, não me machuca Mas eu não tenho intenção de machucar ninguém Quais são as suas exigências? Como que eles conseguem se identificar, né? São todos muito iguais Eu só quero fazer uma torrada Traga uma torrada para este homem Ninguém mais precisa se machucar Vamos lá dentro Ei, para onde você está indo? Eu estou indo conseguir uma entrevista Olá, eu sou o aldeão número 9 do jornal Aldeão Poderia me dizer o que te motivou a cometer este crime? Que crime! Tudo o que eu quero é fazer uma torrada Ele só está fazendo uma torrada Não, eu não vou Se eu não sair daqui com vida Por favor, diga ao aldeão número 4 que eu comi o sanduíche dele Eu sabia que tinha sido você Isso já foi longe demais Temos que entrar agora Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Peguem ele, peguem ele Vamos lá, vamos lá O que estão fazendo? Agora vocês são reféns também Não, tem tanta coisa que eu já deveria ter me aposentado Entrou na casa e virou reféns Ele é um poço de mentiras Esperem um momento O prefeito acabou de ser informado da situação O que eles vão fazer? O senhor é um homem muito importante O prefeito é uma criança Isso, essa é uma ótima ideia Vamos falar com ele Opa, eu também sou reféns Acabei de receber a informação de que eu também fui sequestrado Bom, isso é tudo nessa edição de jornal Meu Deus Vejo vocês na... Muito bom, pô Incrível, na moral Que besta, velho Muito da hora Caramba, é bizarro o quanto eu tô gostando dessa série É uma coisa tão besta, mas tão engraçada O cara só queria fazer uma torrada Todo mundo que entra na casa dele simplesmente decide que virou um refém Mas ele só quer uma torrada Mas ele só quer uma torrada, cara Tadinho Espero que vocês estejam gostando dessa série tanto quanto eu tô Então se vocês estiverem curtindo, deixa o like pra eu poder saber E comenta que vocês querem logo o quarto episódio de Jornal Odel E aproveita agora pra clicar no vídeo que tá aparecendo aqui do lado Clica aí que você já vai pro próximo Assiste vários vídeos aqui junto comigo E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau